Oi gente, hoje nós vamos aprender como corrigir alguns problemas de impressão que costuma dar na nossa impressora, tá bom? Então veja aí. Oi gente, olha eu tô aqui para fazer um trabalho e esse trabalho é colorido, mas olha como está saindo a minha impressão, tá? A minha impressão está saindo desse jeito. Bem, como resolver esse problema, né? Então, o que nós vamos fazer? Bem, para resolver esse problema, nós temos que ir, nós temos que vir aqui, ó, na propriedade da impressora. Aqui nós temos, olha, três abas, a principal, a segunda e a terceira. A terceira está dizendo manutenção. A gente vem aqui, nós podemos fazer o teste aqui na primeira, que é para ver como está saindo a nossa impressão. Tá? A minha saiu desse jeito, olha. A cor rosa não está saindo. Tá vendo? A cor rosa, olha, não saiu. A gente vê aqui praticamente só a preta, um pouquinho da azul, amarelinha e aqui no meio não sai a cor rosa, tá? O certo, quando a gente faz, tem que sair, olha, desse jeito, olha, desse jeito. Todas as cores. Eu vou nesse primeiro aqui, tá? E vou dar ok para fazer esse teste. Então, isso que eu fiz. Aí saiu exatamente, olha, indo no primeiro, saiu com falhas, que foi esse aqui, ó. Então, eu percebi que a cabeça da impressão, ela está entupida. Aí, o que que eu fiz agora? Eu fui aqui, ó, no segundo. Tá? Que é para limpar a cabeça de impressão. E aqui, então, eu confirmei, tá? Então, agora que eu fiz a segunda, fiz lá de novo na primeira e saiu assim. Tá? Então, eu fiz aqui na primeira, né? Aqui, que foi para fazer o teste, né? Depois que eu fiz o teste, eu vi que estava com problemas, eu fiz aqui na cabeça da impressão para limpar a cabeça de impressão, tá? Depois, eu voltei aqui de novo e aí saiu assim. Bem, eu não quero desperdiçar essa minha folha, porque essa minha folha é de, é gloss de papel fotográfico. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocá-la de novo na posição que ela foi impressa, tá? A máquina que eu estou usando é essa aqui, a Epson. Vou colocar ela na posição que foi impressa. E vou apertar, então, a impressão novamente, tá? Vou verificar, olha, se está tudo ok, ó. Né? Colorida. Então, eu dou ok e vou imprimir novamente. Então, veja a diferença, ó. Essa impressão que estou fazendo agora, a folha estava totalmente em branco, tá? Pronto, corrigi o problema de impressão. Viu como não é tão difícil resolver alguns problemas da nossa impressora? Às vezes, procuramos um técnico e gastamos dinheiro à toa. Então, lembre-se que você tem como fazer a manutenção da sua impressora e corrigir esses defeitos quando a base do cabeçote começa a dar entopimento, tá? É só seguir esse passo a passo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e continue pegando as nossas dicas. E aí É sóическая E aí 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 Tchau, tchau.